oi pessoal, o caixão está subindo, aqui está subindo o preço não, aumentando aqui na panela e o vaqueiro beberone, qual é a história que você conta hoje para a gente aí, a história de pega de boi, pegou muito boi no mato, não pegou? peguei muito eu já estou com uma história do vaqueiro rei cansado, o vaqueiro rei está meio cansado ensinando o fi a pegar gado, que ainda tem uns por aí, que preciso dar uma orientação, uma lição ainda os cabos aqui, o que é que falta para os vaqueiros jovens, hoje em dia, ter ainda, ter o mesmo top que os vaqueiros antigos, pegador de gado, e não tinha medo de entrar no mato o gado é mais pouco para pegar, o carral não tem carral profissional o carral o rio não está atrás de gado, quem entrega a rédea para o carral, não se bate em pau não, o carral chega passar com os beijos batendo nas mãos, mas ninguém se bate nos pau e o carral não sabe o que é gado bate em um pau aqui, bate em outro aqui lá quer dizer que os cavalos hoje em dia estão pior que os vaqueiros de hoje em dia? é tudo no mundo tem que ter a prática tem que ter a prática e ter o conhecimento de passar de geração para geração o pessoal fala de boi mandigueiro, o que seria um boi mandigueiro? o boi mandigueiro é aquele que tem um negócio de rezar as orações no rato do boi, ou nele mesmo, no corpo do boi a mandigueiro quanto mais o boi corre mais tem destino de correr e o vaqueiro não consegue pegar? o carral já marca a carreira e não dá no boi não olha a castanha olha a castanha limpinha pessoal amarelinha, olha aqui aqui com certeza no mercado onde o pessoal vende por aí, a castanha aqui não é nem tão boa como essa daqui porque castanha boa são essas daqui está um preço muito caro olha aqui pessoal, a gente vai quebrando aqui, a gente tem aqui na fazenda do Rebebeia que é onde o boi não berra, né? Rebeberoni o boi está berrando agora que é sustança mas já tem rama verde aí já tem rama verde, né? castanha está boa e esse período de rama verde por que é que é perigoso aqui para o gado? é perigoso o cara mexer com o gado na hora solpendo, hein? uhum o gado da verra doer não pode mexer assim nesse período é que o gado tem que bebe cedo e fica na marada tem que deixar o gado cegado na marada até tardezinha aqui o gado é é uma criação que ele entende igual uma pessoa ele tem que beber cedo, se deita só sai à noite é interessante, né? ontem eu peguei reparar aqui o gado saiu da marada aqui há seis horas comeu aí um serrote inter amanhã sempre um dia bem ceginho chegaram e beberam e quando chegou ele já estava aí malhando estava malhado já tinham bebido aí estava malhado o gado quando está malhado pessoal para quem não sabe é o gado deitado na sombra é lá no açude mesmo, gente pode ir lá agora no açude eles já tem bebido estão tudo deitados lá na sombra aí se a gente não mexer com gado só sai de lá seis horas o gado sai para pegar a mata o gado não come a rama quente não essas rodovas estão valentes pois é, e aqui nessa região tem já não tem tem aí só o ouro sequinho, olha aí pessoal aqui a castanha aqui foca aqui Vanessa a castanha seca aqui olha deixa eu ver aí olha aí essa já era viu essa aí já já tem dono já tem dono e se ela presta e aqui na região também pessoal achamos que era um castanha resenhando aqui tem um mato que é muito um não tem vários tipos de plantas aqui na região que não pode o gado comer nesse período né quais são as mais perigosas para o gado comer profissional é de jeito quando tira da casca a castanha a rima e tira da pê você vai estar aqui quando tira da casca eu já boto para dentro qual seria a planta aí que o gado não pode comer nesse período é o fato do tinguinho que tem mas aqui é muito pouco só pisa no pé do serrotão ali um esse pózinho muito pouco mas mais é a coelha da catingueira esse paú porque quando a raminha é nova o gado pega mesmo para encher a barriga né e a barra do timão aqui está pouco não tá o timão já diminuiu o pessoal tirou muito né diminuiu 100% e a barra dele está pouco aqui na região tem pouco agora mas só que quando o gado encontrou um já era né antigamente ele é barriga demais só foi arrancando né o pessoal mataram muito e a salsa é mais para gado ou para cabra? a salsa é mais para morreiro para carmeirinho o animalzinho mais os caprinhos né mais prato né hum hum a castanha está tão seca ninguém pode bater com o poço não daqui como a gente falou pessoal a castanha aqui está boa e como ela está bem sequinha se tivesse assado por inteiro as duas bandas com certeza estava queimado como essa daqui olha mas por enquanto olha aqui como a castanha está olha aí está aprovada aqui a gente só vai tirando aqui com a unha aqui a casquinha e a gente vai comendo olha olha o rapaz está boa demais mamãe 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 me ajuda o vaqueiro lá daí está atrapado vem aí vem aí vem aí vaqueiro é mamãe o seguro tu desce vai desce para lá desce aí vou mostrar aí para a galera como é que tu desce parece no cavalo de pau é? não é é só no pau ah pega a chinela não trouxe as botas hoje né vaqueiro aham coloca a chinela vaqueiro lá de lado deu para lá aqui ó desce vai em pé em pé em pé em pé aqui ó